Música Casa do leito E como um vaso Pode me ver Fazer Eu quero o céu Vou destruir Quem vai morar Em todo o teu Sou ameaçado Podes voltar Se precisa Eu quero estar Em tua presença Se adora com Por excelência Toma-me a vida E faça de mim O que quiser Senhor Deus Amém Eu digo Em uma Ninguém Ele deixa Eu deixo Aparecer Pra ter Veja um Deus Em mim Quero descer Na casa Poder E como um vaso Pode me ver Fazer Eu quero Eu quero ser Como isso vem Quero Amor Em todo o teu Sou ameaçado Pode escondar-me Se precisa Eu quero estar Em tua presença Será Por amor Por excelência Toma-me a vida Se encoberta-me O que fizer Senhor Ser Ouemos A mim E Seja Eu quero ser Transforma-me Em paz e de dor Usa-me Perganta-me Transforma-me Em paz e de dor Eu quero ser Como isso é Quero armonar Em todo o tempo Sobre a sua alma Podes voltar E se precisa Eu quero estar Em tua presença Será agora Por excelência Toma-me a vida E faça em mim O que dizes Senhor Eu quero ser Como me vem Quero adorar E por bem Sou alegre na paz Podes voltar E se precisa Eu quero estar Em tua presença Será agora Por excelência Toma-me a vida E faça de mim O que quiser Senhor Senhor Toma-me a vida E faça em mim O que quiser Senhor Todo o caminho Diz 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 Vamos Amém Diz J measurements